Aqui está o serviço de escape, metemos panela com válvula, foi uma panela que eu mostrei há pouco tempo, é uma panela que tem dupla válvula, não sei se dá para ver bem, espero que vocês consigam ver. O carro conta com embreagem reforçada também, conta com cat desmiolado e pronto, tem a opção de abrir e fechar para ter mais imunição. Também conta com uma reprogramação stay zoom, um stay zoom mais agressivo e com zero fumo, não é, com zero fumo. Pá Zé, olha, anda, anda, anda caralho, dá-lhe Zé caralho, aí homem, arrebenta-lhe homem, dá-lhe e mostra-lhe a raça caralho. Como podem ver, zero fumo, ó pessoal, zero fumo. Agora abrem a báblula agora, ela está aberta ou fechada, é o ron que eu tenho, então. Agora vamos mostrar o que é que a báblula faz, dá-me um comando a mim, dá-me um comando Zé, ficas lá com a pata a fundo, te preocupes que a cambotta não parte deste, a cambotta deste é boa, a cambotta deste é boa. Fica lá de pata a fundo. Assim, está fechada, dá-lhe Zé, dá-lhe Zé, agora está aberta. Podem ver, está bastante discreto. Pá, agora falámos aqui um bocadinho de Luan, não é? Vê para o que é que ele achou. O que é que achaste? Excelente. Como é que está? Estou abertado. Estou abertado. Estou abertado, traseira, era o que estávamos à espera? Era, está abertado. Era aquilo? É. Fico muito contente de ter clientes que sabem valorizar o nosso trabalho, este é um deles. A primeira coisa que ele disse quando chegou aqui e viu cá foi obrigado, e não foi obrigado a nada, porque eu estava a pagar por isso, não é? Mas o agradecer, eu noto que é um agradecimento pelo trabalho que a gente teve com ele e pelo cuidado que a gente teve por ele. E pronto, isso se reconforta-me bastante. E pessoal, sempre a luta, sempre a dar-lhe. Há bem-nos papo, amores! E aí